Volta falando agora de MMA, porque um potiguar, Júnior Dedinho, conquistou recentemente dois títulos internacionais, viu? Do IFC, que aconteceu lá na África do Sul. E esse título internacional é apenas o começo, viu? Da carreira promissora deste lutador. Vamos ver? No cartel, o atleta que começou a competir no MMA em 2012 tem 13 lutas. Com nove vitórias e quatro derrotas. Foi no final do ano passado que ele obteve sua primeira grande conquista. Dois títulos internacionais no IFC. Evento que aconteceu na África do Sul e reuniu grandes nomes da luta que querem se destacar ainda mais no esporte. Tive a oportunidade de voltar em setembro, onde nocautei o adversário em 23 segundos. E a organização me deu outra oportunidade de voltar em dezembro, dia 16. E eu consegui finalizar o adversário no primeiro round. Conseguindo assim duas vitórias que trouxe aqui para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Uma arte marcial completa. O MMA inclui tanto golpes em pé, como técnicas de lutas no chão. O Júnior começou na modalidade porque nem sempre tinha competidores para as lutas do Muay Thai. Por isso, resolveu se aventurar no esporte. E agora não quer saber de outra coisa. Aos 30 anos e no auge da carreira, o atleta sabe bem aonde quer chegar. Quem vê tantos títulos não imagina a rotina puxada de um atleta de MMA. A busca pelo cinturão não fica apenas em treinos no tatame, não. Eles têm que ter muita disciplina, principalmente com a balança e a alimentação. A gente tem que sempre manter a dieta porque a gente nunca sabe quando vai ter luta. Às vezes a gente pega de surpresa e se você estiver relaxado na dieta ou nos treinos, você não consegue lutar ou bater o peso, enfim. Se você não estiver pronto, sempre pronto, você perde as oportunidades. E eu não costumo perdê-las. Na última luta que aconteceu em dezembro, o atleta perdeu 13 quilos para competir. Muito esforço que valeu a pena. Ele venceu no primeiro round por finalização e conquistou o segundo título internacional. Agora, depois de duas semanas de férias, a expectativa é que em março ele volte aos tatames. E o objetivo é conquistar novos títulos em 2018. Meu objetivo em 2018 é ser campeão da categoria, na minha divisão, ser o melhor dela na organização e depois galgar outros eventos maiores, né? Consequentemente, o UFC, o Bellator, enfim, quem sabe, né? Vamos trabalhar para isso. Tá aí, gente, mais sucesso para você, Júnior. A gente está vendo a sua dedicação. 30 anos aí, uma carreira belíssima, promissora, conquistou agora. E aí, gente, mais sucesso para você.